Bom pessoal, eu estou testando aqui as imagens que eu vou passar a disponibilizar online. A câmera anterior tinha uma baixa qualidade e agora vamos tentar dar uma melhorada. Então eu estou só testando aqui, vamos ver como é que fica. Tá? Só para a gente... Eu estou aqui na Lapa, estou chegando quase em frente dos arcos aqui. Vou passar por baixo. Ali um travesti à nossa direita. Essa hora, com essa lua, o traveco está ali. Bom, aqui estão para ter uns mendigos também aqui. Coisas da Lapa. Mais tarde a Lapa começa a ter a movimentação da noite. Pessoal da Boemia, então... O ponte da galera. Tá bom pessoal? Então é isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!